Oi pessoal, boa tarde, boa tarde, eu sou a Bex Hermínio, acabou de chegar, estou na rua, acabei de receber aqui a moldura do painel da Fiorino para entradas de multimídia, quero botar o multimídia anel, que eu estava, quero botar até abril, vamos ver como é que vai ficar as entregas esse mês, mas tudo indica que vai ser bem legal, então vou botar o multimídia anel, acabei de comprar pelo Mercado Livre na semana passada, chegou hoje, e eu quero botar uma multimídia, quero botar o Bluetooth, principalmente que agora tem aquelas câmeras urbanas 360, que elas se aproximam e pegam o cara no celular, quero botar também uma câmera de ré, não que eu precise, nunca trabalhei com câmera de ré, mas já que tem, vai ter, bom ter né, se tiver algum com GPS integrado também, offline, tudo que puder ajudar, vai ficar bonito, vai ficar original, porque eu pensei em colocar um DVD, um DVD não, multimídia é daqueles que saem e deitam né, mas aí eu preciso ficar em cima do botão do ar condicionado, ou melhor, em cima do botão do vidro elétrico né, também do ar condicionado, então eu comprei essa moldurinha, tem um amigo meu que tem um Uno desse modelo, eu comprei, gostei muito do carro dele, me empolguei, e comprei para mim, tá bom pessoal, um abraço para vocês, aí é isso aí, mais um Mimo Nassabex aí, na minha máquina de combate né, como eu chamo ela, que amanhã não vai estar em combate, vai estar em manutenção amanhã, sexta-feira amanhã, dia 15 ela estará parada em manutenção, vamos ver a bomba d'água que eu acho que deu pau, tá bom, um abraço pessoal.